graça e paz internautas, graça e paz povo de Deus, povo abençoado queridos, vamos de mais um vídeo desta feita uma resposta ao GG, o Geraldo da igreja, é uma igreja, eu vou já apresentar o nome da igreja aqui, me mandaram esse vídeo ontem, antes de ontem eu vi o vídeo tem uns dois dias, e vou responder, o GG eu não vou nem comentar, eu vou deixar vocês verem o vídeo, tá, eu vou refutar esse vídeo aqui, o GG, qual vídeo professor Ferreira? O GG que o senhor vai refutar vou refutar este vídeo aqui faltando o vídeo o Evangelho de Cristo sem o grego mas com o birimbau da graça ontem eu postei um vídeo de um senhor ó, ele vai, disse que vai me refutar sem o grego mas com o birimbau da graça porque no vídeo que nós postamos ele usou a minha imagem, usou a minha imagem indevida pensa que interessante ele disse que eu usei a imagem dele indevida por quê? Porque eu fiz um vídeo refutando as heresias dele e apresentando a fala dele pra poder ser honesto, é claro, né eu tenho que apresentar a fala dele pra poder ser honesto mas ele disse que eu usei a imagem dele indevida só que olha o que ele fez aqui, ó esse aqui é o canal dele, tá vendo, ó Igreja em Espírito e em Verdade o canal do GG pastor da Assembleia de Deus refuta Geraldo Moraes com Bíblia em grego ó, ele pegou o meu vídeo completo 31 minutos e 48 segundos e postou no canal dele e eu usei a imagem dele devidamente o nome GG precisa mesmo aprender sobre o que é usar a imagem indevida, né precisa aprender é fato aos 5 minutos e 18 segundos olha o que o nobre GG vai falar os pentecostais estão seguindo esse herége não você é muito sábio, pastosão mas eles não seguem esse herége eles seguem o evangelho que você faz como os primeiros padres que vieram aqui e li a missa em latim para que o povo não entendesse foi o que você fez tentando refutar a minha mensagem leu no grego o coené e que o que deve fazer na sua igreja para que as pessoas não entendam o evangelho que nós pegamos aqui com simplicidade eu não seja bem ele disse que prega o evangelho com simplicidade que eu leio em grego o coené igual os padres lia e latim para o povo não entender não na verdade eu fiz uma refutação dele porque ele estava querendo ensinar em grego sem comer ser grego e falando tudo errado sobre o grego tudo errado sobre o grego aí eu fui lá e refutei mas eu leio em grego justamente primeiro porque sou professor de grego segundo porque a essa agência se faz dentro do texto original se faz dentro do texto original mas olha só ele disse que ele não estudou grego e não precisa de grego de hebraico de aramaico nem de saravaico não precisa tá no aramaico no hebraico no grego coené e você consulta também no grego coisé que é o que você sabe muito bem o que você sabe muito bem é o grego coisé sabe o que é o grego coisé não é o grego coisado que é o que você deve ensinar irmãos fala sério é resívio o argumento dele eu refutei ele que estava querendo ensinar explicar os termos grego ele queria explicar os termos grego entendeu aí olha a continuação porque você ensina tanto grego que eles estão correndo da sua igreja para vir para o canal em espírito em verdade você está desesperado porque o cofre está esvaziando você está desesperado porque você estudou tanto grego tanto aramaico teve um título de evangelista de pastor e chega alguém com a quarta série e desbanca a sua teologia fraudulenta sem contexto no evangelho ó ele diz que eu estou eu estou desesperado porque porque ele só tem a quarta série eu estudei tanto mas chegou alguém com a quarta série e desbancou minha teologia fraudulenta então vamos lá o título desse vídeo é Geraldo a quarta série contra o acadêmico ele disse que não precisa de grego precisa falar disso da graça tem a graça vamos lá o mesmo diz que tem a quarta série e chama o grego coine de coisé diz que não precisa de grego nem de estudar porque tem o berimbau da graça e zomba de quem estuda zomba de da academia diz que não sabe grego nem de hebraico mas chama de coisé pior é que ele quer interpretar justamente um grande acadêmico do novo testamento a saber Paulo veja bem o nobre Geraldo com a quarta série nada contra ele tem a quarta série tá nada contra mas eu só estou falando dentro do contexto de interpretação acadêmica ele quer interpretar quem? o acadêmico Paulo Paulo ele se orgulha do seu academicismo aqui ele está fazendo uma defesa diante da igreja de Filipe contra os que não são acadêmicos olha só só você pegar o contexto Paulo diz eu posso muito mais sobre vocês me orgulhar se eles se orgulham sobre vocês se eles gozam sobre vocês eu posso gozar mais ainda porque Paulo fala aqui peritomé octah heberos circuncidado oitavo dia ec genus israel de israel nascido em israel filés beniamim da tribo de bejamim hebraios ex hebraion hebreu de hebreus catatonomo farisaios conforme a lei fariseu isto é acadêmico letrado eu sou letrado eu não sou eles não eu tenho currículo eu tenho currículo Zé Paulo falando olha o que é Pedro vai falar de Paulo isso é Pedro Pedro vai falar de Paulo antes de Pedro deixa eu mostrar aqui o que Festus vai falar de Paulo vamos lá olha o que Festus vai falar de Paulo é talta de autor Apolo Gomeno estando ele fazendo a sua defesa ou defendendo ou fazendo apresentando seus argumentos falando rofestus megale tefoné fece Pedro em grande voz fala diz meine Paul para Paulo tapola si gramata as tuas muitas letras es mania peritrepe te faz te fazem delirar te faz delirar o que? as tuas muitas letras tapola gramata essa expressão gramata aqui é para pessoas estudadas pessoas cultas para pessoas acadêmicas para pessoas letradas não é para quem tem a quarta série então Festus Paulo você está usando de muita gramática aqui de muita letra de muito conhecimento acadêmico de muito doutorado que você tem Paulo para você está você está louco aí Paulo responde eu não deliro Paulo eu não deliro feste excelentíssimo excelentíssimo grande é governante enfim excelentíssimo Festus mas verdadeiras e prudentes arrematar palavras apufladas mas eu digo eu apresento eu falo palavras verdadeiras e prudentes ou seja inteligíveis Paulo falo como? porque sou gramata porque sou acadêmica agora veja o que Pedro vai dizer de Paulo então você tem um problema aí qual? o nobre geral Gegê com a quarta série que é interpretar o acadêmico Paulo e disse não precisa de academia olha não precisa de academia e pouco foi que Jesus não escolheu Pedro pouco foi que Jesus não escolheu pouco foi que Jesus escolheu Paulo este é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra diante dos reis está aqui diante dos grandes dos poderosos porque Paulo era acadêmico rapaz então Paulo para debater com acadêmicos igual ele faz no Areópago em Atenas é Paulo tinha que ser acadêmico não tem como Gegê desculpe não tem como é impossível e agora eu vou mostrar para o senhor então pare de falar não eu tenho a graça eu tenho o birimbau daqui birimbau meu irmão pega esse birimbau lá da Bahia e vai estudar estuda continua com o birimbau o birimbau é arte vai estudar vai estudar senão você vai ter problema está certo olha o que Pedro vai dizer de Paulo agora Gegê quem está falando aqui é Pedro tá Caetano Tuquiri o Remon Macrotimia Soteria Regist e a a a a a a da salvação do nosso nosso senhor é tende catos cairo agapetos remon adelphos paulos é conforme o nosso amado irmão paulo cataten totensa autó sofia conforme a sabedoria que lhe foi dada que foi dada do nosso irmão paulo é grapsen rimin escreveu a voz você escreveu roscai em passa estas epistolais conforme conforme em todas as suas epístolas lalo em alta esperituto falando acerca destas coisas olha só em ta existim é desnoita e há coisas difíceis desnoita é pessoas sem entendimento sem conhecimento as quais alguns amateis o que é amateis aqui aqui você tem a forma acusativa de amateis amateis é iletrado inculto aqui ó aqui é o dicionário grego tá amateis é iletrado inculto sem formação acadêmica o que é que os iletrados e os incultos fazem com os escritos da sabedoria de paulo sabedoria que foi dada a paulo qual paulo paulo doutor paulo o gramata o gramata qual 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 o que é que eles fazem cai é estericoi inconstantes estreblossos e roscai tas loipas grafas torcem como as outras escrituras prostenidia auton apóleia para sua própria condenação então primeiro paulo está dizendo o seguinte Pedro está dizendo o seguinte olha os incultos os iletrados amateis eles vão torcer os ensinos de paulo por quê? porque foi dada uma grande sabedoria a paulo nosso senhor Jesus Cristo deu uma grande sabedoria a paulo mas deu uma grande sabedoria a paulo por que ele deu essa grande sabedoria a paulo? a qual paulo? ao paulo doutor a paulo que não escreveu para amateis interpretar que não escreveu para quem tem quarta série interpretar escreveu para quem? escreveu para grámatas ou grámatas para quem tem formação quem tem letra quem é letrado lembra que é letrado tá? estudar é o primeiro erro do do nobre com a quarta série nada contra a sua quarta série mas dizer que não precisa estudar aí o senhor tá indo contra o próprio paulo e contra pedro tá? tá indo contra a bíblia tá indo contra a bíblia e detalhe e eu vou provar agora que realmente interpretar paulo tem que conhecer sem ter formação acadêmica é é barca furada então ele o GG disse que não há pecado pois Cristo tirou os pecados e cita Hebreus 9.26 e João 1.29 Evangelho de João 1.29 aqui tá primeiro João mas é Evangelho de João 1.29 Evangelho de João 1.29 olha só o grande problema do nosso querido querido Geraldo o problema do nosso querido Geraldo está aqui vamos ler o texto que ele cita Hebreus 9.26 no grego ele precisa de grego pra fazer exegésio se não tiver não vai saber primeiro tem que estudar até o português depois do português estudar o grego pra poder ser exegésio senão vai fazer igual o GG faz ou seja torcer pra própria condenação e condenação dos que o seguem também porque a gente diz que se o cego e o outro cego ambos cairão na cova é por isso que diz que em terra de cego quem tem um olho é rei o GG tá na terra de cego aí muito muita gente elogiando olha o rei o rei GG rei GG por favor rei GG olha o que Hebreus 9.26 vai dizer Epei ele é o tom polaco espatem apocatabolés cosmo necessário seria muitas vezes sofrer desde a fundação do mundo Nini de Rapax mas agora uma única vez ep sinteléia tom aionon no final dos tempos eis atétesim atétesim para anulação para anulação do pecado para tornar obsoleto o pecado se manifestou veja bem como o GG tem a quarta série ele vai torcer isso aqui porque ele vai torcer isso aqui porque primeiro olha essa preposição aqui essa preposição eis a preposição eis tem vários usos tem uso espacional tem uso temporal e tem uso propositivo que é o caso aqui aqui tem uma proposição o que é isso ele se manifestou para tornar o pecado obsoleto obsoleto isto é inválido inválido como inválido para aqueles que creem nele para aqueles que vêm a ele não para dizer que o pecado não exista agora o problema está justamente na preposição porque a preposição eis apresenta a finalidade não está dizendo que o pecado deixou de existir mas que cristo se manifestou uma vez com uma finalidade qual tirar o pecado isso quer dizer que ele tirou o pecado do mundo não não quer dizer que ele tirou o pecado do mundo quer dizer que ele se manifestou para isso mas não que ele tirou uma prova maior é o segundo texto que o gg leu joão 1 29 olha o texto o segundo texto do gg joão 1 29 e no outro dia viu jesus vindo a ele e disse eis o cordeiro de deus aquele que tira o pecado do mundo acontece que esse participio de iron tirar é um participio presente no indicativo sabe o que o participio presente no indicativo revela para quem conhece para quem estudou e sabe entende de linguística revela uma ação continuada eis o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo não é que tirou é que tira tira continuadamente tira o pecado do mundo e qual mundo daqueles que venham ele é o que tira ele tirou quem tira o pecado do mundo o cordeiro de deus ele tirou tirou uma vez por todas não ele se manifestou uma vez por todas o sacrifício foi único só que esse sacrifício único ele não precisa se repetir porque ele é válido para continuar tirando o pecado do mundo e de ro a nossa do teu ro iron ten amartia do cosmo tira participa a apresentação continuada eu não quero nem falar sobre tempo aspecto é que tem um sarte grego não vou nem falar sobre isso aqui nem falar mas que é uma ação continuada ele tira tira de quem? daqueles que vão a ele é por isso que diz vinde a mim todos que está descansados sobrecarregados e eu vos aliviarei o próprio texto de hebreus diz que assim como aos homens está ordenado morrer uma vez e depois da morte o juízo assim também Cristo aparecerá segunda vez sem pecado a muitos então aqui o cordeiro de Deus ele tira ele tira continuamente não é que tirou a cagada não existe mais pecado no mundo GG eu entendo o senhor o senhor tem a quarta série o que você vai dizer? vai dizer que eu estou com sabedoria humana isso aqui é sabedoria humana é sabedoria humana é a sabedoria de Paulo GG é a sabedoria de João até o próprio apóstolo João escrevendo aqui sabedoria isso é gramática GG isso aqui não aprende com quarta série você não aprende gente na quarta série você não aprende você não aprende da quiosate não aprende tempo verbal não aprende aspecto verbal não aprende não aprende não aprende vai fazer o que? isso não é errado GG isso não é errado aí o que é que GG faz? aqui é revelação aí ele lê um versículo isolado sem saber o que está lendo não sabe o que está lendo aí vai um monte de pessoas que também não sabem dizer é verdade GG é verdade não GG não é não aí o GG continua o GG diz que pecado é a transgressão da lei de Moisés e que prostituição e adultério são obras da carne e não pecado GG diz que não existe mais pecado pecado era a transgressão da lei Jesus aboliu a lei então ele aboliu o pecado ele acabou com o pecado é o que o GG diz vamos lá GG primeiro pecado é a transgressão da lei de Moisés? não GG GG quando o João diz na sua epístola que o pecado é a transgressão da lei ele diz que onde não há lei não há pecado ou seja pecado é a transgressão da lei de qual lei? de qualquer lei onde existe lei onde existe mandamento quem transgressa está pecando o GG está pecando é tanto que eu expliquei lá no meu vídeo dentro do grego onde não há lei eu expliquei a questão o advérbio ali muita clareza mas o GG não vai entender vai dizer que eu estou com sabedoria humana porque o GG não estudou aí vai fazer o que? vai apelar para a revelação não isso aqui é revelação revelação que vai contra o que está escrito GG poxa que revelação quem foi que revelou isso aí? Satanás ou Maria Bonita? vai contra o que está escrito porque o que está escrito está escrito e para entender o que está escrito tem que entender de gramática porque é algo escrito é algo que está na gramática o GG disse pecado é a transgressão da lei de Moisés acabou o GG aboliou a lei de Moisés então acabou o pecado GG olha aqui passa de que arramartia estim olha toda injustiça é pecado olha arramartia é pecado pecado o que? a transgressão da lei de Moisés não toda a justiça caiestiarmartia o pros fanator e existe pecado que é para a morte existe qual pecado que é para a morte? injustiça adquia adquia o que? pecado por exemplo GG o que o senhor está fazendo aí? você está fazendo uma injustiça por que você está fazendo uma injustiça? porque você não conhece grego não estudou grego eu estudei estou explicando dentro do grego você tentou explicar em outros vídeos termos gregos eu sei você ter estudado e você está fazendo uma injustiça comigo por que você está cometendo uma injustiça comigo? você está dizendo que eu conheço o grego koizé o grego koizé é grego koizé mesmo você está sendo injusto você está fazendo o que? pecando porque toda injustiça é pecado toda injustiça trapacear o irmão é o que? injustiça é o que? pecado não cumprir com a palavra é o que? injustiça é o que? pecado pecado então pecado é a transgressão da lei de Moisés não pecado é a transgressão de lei de qualquer lei a lei de Moisés foi abolida? foi mas existem outras leis por exemplo não cometerais injustiças a gente vai mostrar aqui no longo do vídeo então GG olha só o que o Tiago vai falar Tiago 4 e 7 está praticando pecado olha simples fato de eu saber fazer o bem GG e não fazer estou cometendo pecado pecado hoje pecado é a transgressão da lei de Moisés GG ou GG para de isolar versículo tá eu nem posso pedir para você parar de isolar versículo porque GG estudou a quarta série então ele não estudou regras de interpretação hermenêuticas e exegéticas então ele vai pegar um versículo isolado e vai achar que está interpretando tá eu estou sendo injusto falar para o senhor parar de isolar versículo na verdade para ser justo eu tenho que falar vai estudar rapaz é isso é isso é o GG também diz que a prostituição não é pecado ele diz lá no vídeo dele prostituição é obra da carne isso não é pecado ele fala no vídeo vamos lá vamos ver se é as obras da carne elas são manifestas as quais são porneia prostituição a carnicia injustiça a sergaia a sergaia é lacívia é dissolução sexual é eidololatria eidolatria parmarreia que é parmarreia que é feitiçaria é eris eris que é contendas que é o que o nosso querido está quer dizer zelos zelos que é ciúme né ciúme timói iras olha só olha só eritreia discórdia e rostácia dissensões aires heresias e por aí vai metatói comoita homoia tutos e também coisas semelhantes a estas ok ra prolego rimin os que pratica catos proeipo ra prolego eu tenho dito a vocês ra pro tenho dito de atemão acerca dessas coisas prolego tenho dito remito eu dito a vocês catos proeipo como vos disse rote raita taiunta passantes os que tais coisas praticam vacileia teu u cleronomessus sim não herdarão o reino de deus não é do reino de deus que pratica tais coisas quais as coisas as obras da carne da carne ah mas obra da carne não é pecado não é pecado não olha o contexto de ge mas as obras do espírito são amor alegria paz macrotemia logarmidade prestostes agatofine pistes bondade fé e por aí vai prautes macidão e por aí vai catatontuyunto acerca destas coisas uc esti nomos não há lei não há lei acerca de que acerca destas coisas quais coisas só que aqui é um contraponto as obras da carne ou seja então contra as obras da carne existe lei qual é a lei que existe contra as obras da carne qual é a lei que existe contra as obras da carne eu já vou direto eu ia ler romanos 723 vamos ler romanos 726 me escraviza na lei tesra martias na lei do pecado que me escraviza escraviza o que os meus meus na lei do pecado as quais habitam nos meus membros opa a lei do pecado habita nos meus membros quais membros os membros que praticam prostituição que praticam adultério os membros do meu corpo que praticam as obras da carne o que que existe nela existe a lei que lei a lei do pecado a lei do pecado qual o pecado pecado dos meus membros não mas as obras da carne não são pecado não são pecado não tão olha só o que romanos em romanos vai falar aqui é uma paulada GG uma paulada olha lá é medeni meden ofeleti eme to alelus agapan ninguém devais a outros eme senão to agapan senão o amor o ga agapun ton hétero com que vos ameis os aos outros nomo pleperocem hétero rogar agapun ton hétero nomo peperocem porque quem ama o próximo na verdade cumpre a lei togar o moichelsis portanto esse portanto aqui togar por isso por causa disso portanto cumpre a a lei se você quer cumprir a lei nomo perocem cumpra a lei porque quem quem ama cumpre a lei portanto ou seja portanto o que ame portanto cumpra a lei qual togar o moichelsis não adutere o fonelsis não mate o clepsis não roube o eptimés não cubice cai eitis retera entolé e se há outro mandamento mandamento é o que lei entologo tuto anakfaluntai tudo nesta palavra se resume ento se resume nisto agapés ton plécio su os selton ame o teu próximo como a ti mesmo re agapito plécio caco uc ergazetai porque quem ama o próximo não pratica o mal e praticar o mal é injustiça e toda injustiça é pecado então quem ama o próximo não faz o que não adutera não faz o que não mata não faz o que não rouba não faz o que não inveja não cobiça então ele faz o que ele cumpre a lei porque pleroma um nomo re agape porque o cumprimento da lei é o amor então olha só que fantástico fantástico isso aqui está fantástico isso aqui está dizendo que adultério prostituição quem comete está transgredindo a lei está o que pecando está cometendo o que que é mal está cometendo o que injustiça quem a tutela está cometendo injustiça está sendo injusto com o seu cúnjuge está aí toda injustiça é o que pecado GG é pecado mas pra isso GG tem que fazer o que GG tem que estudar olha o texto que o GG usa Hebreus 9 26 e 29 é é é é é é é porque se continuarmos pecando metatolab olha só depois de ter depois de ter conhecimento da verdade se continuarmos pecando depois de termos conhecimento da verdade opa então está dizendo que mesmo depois de eu ter conhecimento da verdade. Eu posso continuar pecando? Sim. É por isso que vem a advertência. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos conhecido a verdade. O que te peri ramartion apó leip taiticia. Não há mais sacrifício pelos pecados. Se você continuar pecando, você continuar pecando, ou seja, é como você continuar pecando, continua. Então o sacrifício foi feito de uma vez por todas. O sacrifício não vai agular o seu pecado. Por quê? Porque você continua pecando. Você tem que deixar o que? Deixar o pecado. Você tem que deixar o pecado. Ok? Como era até diz, é docte críceus caipiros zelos estiem porque digno do juízo e de fogo estiem. Fogo que há de devorar, meluntos apotnesquei que há de devorar de matar dos ripenatios os adversários até testa tis nomo aos céus transgredindo a lei de Moisés rois rois oic termon epidicis retricis martis transgredindo a lei de Moisés sem misericórdia por duas ou três testemunhas apotnesquei 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 morre morre sem misericórdia rois oic termon sem misericórdia aquele que transgrediu que é a lei de Moisés posso dão que te reironos axio tecetai de morias de quanto maior castigo será digno merecedor rotom rui ontu catapar tessas o que profanar o que pisar o sangue da aliança tes diatec coinon egressamenus de quanto maior castigo sem misericórdia aquele que pisar o sangue da aliança e tornar profano em que em ro eguiaste o sangue da aliança no qual foi santificado caitopneuma tes haritus e o espírito da graça ele brisas profanar profanar o espírito da graça aqui não só está claro que você pode pecar metatron lab epignosis tesaleteias ou seja depois de ter o pleno conhecimento da verdade como se você pecar depois de ter o pleno conhecimento da verdade não vai restar mais o que sacrifício o que te peri hamartion apoleipetai apoleipetai ticia não vai restar mais sacrifício sacrifício foi feito mas ele não vai ter valor pra você uuuh geral 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 não há pecado onde não há lei não há pecado então se há lei o que é lei lei é norma é regra é mandamento há pecado e existe mandamento não adotararás não furtarás não roubarás não matarás e é pecado GG pecado existe GG e o sacrifício de Cristo foi feito uma só vez o próprio texto que você citou GG vamos ler olha o texto que tu citaste GG o texto que tu citaste diz ó o sacrifício que Cristo fez e uma vez ele tira tira continuamente o pecado do mundo se pecar pode se converter se arrepender orar que ele vai perdoar agora se você pecar voluntariamente depois de que GG depois de ter o pleno conhecimento da graça aí o sacrifício de Cristo que foi feito de uma vez por todas não vai ter valor pra você não é que o sacrifício perdeu o valor é que você abriu mão do valor do sacrifício de Cristo GG ô GG não existe mais pecado GG obra da casa GG eu entendo você GG mas o que que acontece entendo não vou nem não é discriminação é que GG não estudou então tá aqui é a quarta série contra a academia então conselho estudem pessoal não se deixe levar desculpem com todo respeito não estou indo contra poxa não estou discriminando quero que vocês entendam isso respeito os que não são acadêmicos respeito mas poxa não vai querer ensinar aquilo que você não estudou você não estudou aí rapaz os comentários pessoal lá eita que a graça graça revelação sabedoria de Deus que vai contra o que está escrito claro e evidente tem chance não é GG e aqui eu quero deixar claro algo o seu querido GG nada contra o senhor pessoalmente nada contra mas eu pensei que o senhor ia ficar quieto ia ver o vídeo e ia ficar quieto mas agora o senhor não ficou toda semana eu vou refletar um vídeo seu toda semana você falou não acho que ele não é pastor não é entra no meu instagram entra na minha história procura conhecer minha minha história minha biografia você vai saber se eu sou pastor bom então pessoal nosso curso de manuscritologia do novo testamento www.professorferreira.com.br entre lá e se matricula eu estava enfermo muito mal ainda estou eu estou com peço até oração tá um caroço nas minhas partes íntimas não posso nem estar sentado direito eu estou sentado aqui vou mostrar para vocês com travesseiro travesseiro a situação não está boa a protologista vai vou aguardar os exames para definir o que está acontecendo com a minha saúde tá bom então por isso eu estive ausente e por estas razões amanhã mesmo está concluindo o último módulo do nosso curso entre lá em www.professorferreira.com.br e aprenda sobre manuscritologia quanto ao querido GG fica aqui o meu conselho o senhor usa berimbau da graça mas berimbau não resolve perimbau quem já viu berimbau na bíblia tem berimbau GG e tem estudo conhecimento para a glória de Deus não sou melhor que o senhor quero deixar isso muito tá bom o senhor falou que os pastores da madureira não se metem com GG eu me meto GG GG professor Feiras se metendo com GG não se metem com GG A CIDADE NO BRASIL